Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Eu vou fazer na verdade uma analogia aqui porque ele não foi lançado ainda mas baseado nas informações que nós temos nós vamos fazer uma comparação para poder já deixá-lo ciente do que vem pela frente entre o Dux e o Grafene do C6 Bank e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem pessoal, antes que vocês recebam informações divergentes informações que podem levá-los a pedir um cartão que não é tão grande com benefícios nós vamos fazer uma comparação aqui entre o melhor cartão do país hoje na atualidade o Dux e comparar o Grafene também com sua pontuação e os seus benefícios e saber onde que o Grafene leva vantagem e onde que o Dux não levaria vantagem Então vamos fazer uma comparação dos dois cartões baseado nas informações que nós já temos sobre o Mastercard Black Grafene do C6 Bank Bem, o Dux quando você contrata o cartão no primeiro ano você tem aí um ano de isenção na anuidade do seu cartão o Grafene nós não temos informações referente a isso então nós vamos deixar sem informações do Grafene não vamos empatar, mas também não vamos desempatar porque nós não temos informações desse tipo com o Grafene o Dux quando você contrata o cartão você ganha 10 mil pontos de entrada o Grafene provavelmente não terá essa entrada com pontos no primeiro ano ou quando você desbloquear o cartão acreditamos que o Dux levaria vantagem neste quesito o Grafene terá aí, por exemplo, 6 cartões adicionais inteiramente grátis o Dux 4 cartões adicionais grátis o Grafene levaria vantagem o Grafene tem acessos ilimitados ao Lounge Key para o titular, os adicionais e 10 convidados por ano o Dux tem acesso ilimitado ao Lounge Key os adicionais e 3 convidados por visita ou seja, 3 por visita e maior que 10 por ano o Dux leva vantagem o Dux tem acesso ilimitado ao Priority Pass o titular, os adicionais e 3 convidados por visita o Grafene, somente o Lounge Key o Dux leva vantagem o Dux tem acesso ilimitado ao Dragon Pass Visa Airport e Companion titular, adicionais e 3 convidados por visita o C6 Bank Grafene não tem o Dux leva vantagem o Dux tem acesso a salas VIPs própria BRB Cowork em Congonhas, Rio de Janeiro Santos Dumont e Brasília VIP Club o C6 Bank não tem o C6 Bank tem uma parceria com a W Lounge se você for cliente da conta global do C6 mais a conta do C6 Bank Black você tem acesso ilimitado à sala W Premium Lounge no andar superior que é o andar mezanino apenas isso, o espaço mais exclusivo que tem na sala W Lounge o Dux tem uma sala VIP exclusiva somente para ele o Dux leva vantagem o Dux tem uma cobertura de estacionamento 15 dias coberto em Brasília o Grafene não tem o Dux leva vantagem o Dux pontua 5 pontos a cada dólar gasto o Grafene 4 pontos a cada dólar gasto o Dux nacional neste caso o Dux leva vantagem o Dux pontua 7 pontos a cada dólar gasto o Dux internacional o Grafene 4 pontos o Dux leva vantagem o Dux tem um programa de validade dos pontos que nunca expiram o Grafene também nunca expira os dois empatam o C6 Bank tem um programa de fidelidade Tudo Azul, Latam, Smiles e também você pode transferir para a TAP além de mandar para a Livelo e da Livelo transferir para outros parceiros o Dux curta aí o programa de fidelidade do BRB somente Latam, Azul, Smiles 1, 2, 3 milhas neste quesito o C6 Bank e Grafene tem o melhor programa de fidelidade junto à transferência de pontos o Grafene leva vantagem a anuidade do Grafene é 4 mil reais pasmem vocês 4 mil reais o Dux 1.500 reais neste quesito o Dux leva vantagem para contratar o Grafene é preciso ter um valor investido no C6 Bank com valor igual ou superior a 1 milhão de reais passar por análise de crédito para poder ter o seu cartão Grafene Black do C6 Bank no BRB com investimentos a partir de 300 mil reais ou relacionamento com o banco já é possível ter o seu Visa Infant Dux neste quesito o BRB Dux leva vantagem agora vamos fazer uma comparação usando o C6 Bank só lembrando que o spread do C6 Bank e Grafene é de 5,25% usando o Internacional mais IOF de 5,38% e além disso o Dux você teria aí o spread de 4% mais o IOF o Dux leva vantagem agora vamos comparar para que você veja uma compra internacional usando o Dux e depois uma compra nacional pegando uma compra o Danilo está colocando na tela aqui a minha continha faz pegando aí por exemplo uma compra internacional de 10 mil reais então você foi lá fora do Brasil gastou 10 mil reais fizeram a conversão do spread do câmbio você já pagou tudo ficou 10 mil reais total nesses 10 mil você vai dividir pelo dólar que eles praticam geralmente aí 5,20 5,3 o dólar praticado comercial no cartão de crédito não é o dólar do câmbio comprando moeda tá certo? é diferente o dólar de compra de moeda e o dólar do cartão de crédito nós estamos referindo ao dólar usando o cartão de crédito portanto 5,20 é o valor aí da conversão do dólar que nós estamos usando 5,20 de referência 5,20 de referência sobre 10 mil reais nós teríamos então 1.923 pontos curta aí para o BRB vezes 7 pontos o BRB te daria 13.461 pontos para compras internacionais o Grafene do C6 Bank gastando 10 mil reais ao dólar de 5,20 você teria 1.923 pontos vezes 4 pontos o Grafene te daria 7.692 contra 14 mil praticamente arredondando do BRB então vamos arredondar também o Grafene 7.692 para 8 mil pontos contra 14 mil pontos do BRB uma diferença de 6 mil pontos que é muita coisa para uso do cartão de crédito então essa é a conversão da diferença internacional já no nacional você vai pegar 10 mil reais ao dólar de 5,2 lembrando que cada banco fecha com um dólar diferente não é obrigatório fechar o mesmo dólar de um banco para o outro pode ser mais para o C6 Bank pode ser mais para o BRB 5,2 é a referência 1.923 vezes 5 o BRB te daria 9.615 pontos arredondando 10 mil pontos o Grafene com 4 pontos então 10 mil dividido por 5,2 dá 1.923 vezes 4 te daria 7.600 arredondando 8 mil pontos contra 10 mil pontos do BRB também o BRB levaria vantagem agora vamos falar da anuidade do Grafene veja bem uma anuidade de 4 mil reais usando o cartão no dia a dia para você ter uma ideia para poder matar essa anuidade e você empatar não pagando a anuidade porque 4 mil reais dividido por 12 nós estamos falando de 333 reais por mês é 333,33 anuidade na verdade é 3.960 tá 4 mil reais é um modo de falar mas é 3.960 anuidade desse cartão aí o Grafene que seria 12 parcelas de 330 o Ducks 1.500 por 12 daria 125 é uma diferença gritante de anuidade mas vamos lá a conversão do cartão é 4 então você teria essa pontuação ao custo de 28 reais geralmente é o valor que o C6 Bank compra os seus pontos vamos supor que você gaste 15 mil reais por mês com o cartão Grafene ao dólar de 5.2 15 mil dividido por 5.2 te daria 2.884 pontos vezes 4 que é a pontuação do cartão te daria 11.538 pontos naquele mês vamos supor que você todo mês gastasse 15 mil reais vezes 12 então você teria 138 mil pontos se o C6 Bank comprasse por 28 reais os seus pontos você teria 3.864 praticamente para você isentar anuidade do C6 Bank ao gasto de 15 mil por mês você conseguiria que todos os seus pontos que você ganhasse durante o ano inteiro você vendesse para o C6 Bank que ele comprasse por 28 reais e assim você mataria anuidade de 3.960 aqui deu 3.864 vamos arredondar que você conseguisse vender aí e matasse a anuidade mas se eu for levar em consideração 15 mil por mês essa é a conversão do dólar de 5.2 dá 3.864 menos 3.960 ainda você teria que desembolsar 96 reais para finalizar com a anuidade do cartão Grafene então neste quesito você vê que o custo de manter ele para isenção da anuidade é 15 mil por mês no entanto o Ducks para isentar a anuidade é 20 mil por mês também se você gastar entre 15 mil a 19.999 você isentaria 75% a anuidade desse cartão e já no C6 Bank Grafene se você gastar 15 mil por mês e nada mais que isso você praticamente isentaria a anuidade do cartão quase que 100% então neste quesito você observa que o Ducks também leva vantagem porque um gasto de 20 por mês isenta 100% e ainda pontua mais então teoricamente seria isso que aconteceria com você e se eu fizesse a mesma conta usando o Ducks lógico você teria mais pontos e se o BRB comprasse a 28 reais também o Ducks você mataria a anuidade vendendo por cashback porque o Ducks também isenta a anuidade com cashback então só para você ficar ciente disso neste quesito em tudo que nós fizemos aqui o Ducks ele é o maior cartão do país ainda contra o Grafene espero que vocês tenham gostado dessa analogia que eu fiz aqui com vocês no entanto os pontos Livelo é melhor que os pontos Curtaí então neste quesito o Grafene é melhor porque a Livelo tem o melhor problema de fidelidade contra o Curtaí que é mais limitado o Grafene ele transfere para vários parceiros de hotéis de companhias aéreas você pode comprar passagem no próprio shopping do C6 Bank o Curtaí também você pode comprar passagem aérea lá pode comprar hotéis também dentro do novo parceiro do C6 Bank mas o C6 Bank tem o melhor problema de fidelidade contra o BRB Ducks tá bom então só ficar alinhado com vocês sobre este assunto eu espero que vocês tenham gostado dessa analogia que eu fiz aqui usando o Grafene apenas as informações que nós temos aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda bom para os abraços então Aline 45 um grande abraço Rose Pereira um grande abraço Maria Cristina um grande abraço Sandra Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço